Você falando nisso, eu já queria aproveitar Entrar no MUSE, daí a gente já fala sobre o MUSE Eu conheci o MUSE Muito antes aqui da própria Aramberg, aqui dos atletas Eu conheci o MUSE através do Gery, você conhece o Gery? Conhece o Gery, manda um abraço pro Gery Gery, queremos vocês Você e o Richard aqui pra contar a história Da companhia atlética Será que ele vem, convidar ele? Eu posso fazer a ponte Vamos mandar uma mensagem pra ele Olha, eu aprendi uma coisa, você pode ter dinheiro Mas se você não tem contato Você não é ninguém Ele deve estar em San Diego, lá, Tatiana Irsa Eu sempre jantava com eles Lá, todo ano quando a gente ia Por que eu falei do MUSE? Eu tinha Tive uma época na minha vida Que eu ganhei muito peso e parei de fazer Atividade física, porque não tinha tempo Só trabalhava, trabalhava, trabalhava Ganhei muito peso Trabalhava demais Muito avião Muito voo comercial Então fazia cinco estados por semana Ficava Um metro e oitenta e cinco Avião Apertado Excesso de peso O que aconteceu? Eu tive derrame Nos dois joelhos Daí eu sempre Quando passava pro médico Falei, ó, você tem que voltar Fazer atividade física Você precisa Perder peso Uma série de coisas Que isso é o que todos os médicos vão falar Só que todos falavam Assim, do meu joelho Eu sou com cooperação Porque, vira e mexe Eu tinha aquele derrame articular Então, eu chegava a andar de muleta Assim, em algumas épocas do ano E daí o Gueri falou Você conhece o Muzi? Eu já conhecia Já era o Muzi Não era estourado Como é hoje Assim, né Nas redes sociais Mas ele já tinha, né O Muzi já tinha Sei lá, um milhão Dois milhão de seguidores Falei, claro que eu conheço Quem não conhece é do meio Ele falou Você já passou com ele Eu nem sabia que o Muzi também era Ele era ortopedista Eu achava que ele era só médico do esporte E daí o Gueri Que me apresentou o Muzi Eu conheci o Muzi Quando o Muzi pegou Olhou meus exames Eu já tinha feito alguns exames Ele falou Não, não tem cirurgia pra fazer Eu falei Como assim? Todos os médicos que eu passei até hoje Assim, né Brasil afora Falei que eu tenho que fazer cirurgia Ele falou O Muzi chegou pra mim e falou Você precisa Que eu já tinha voltado A fazer atividade física Ele falou Você precisa fortalecer Posterior de coxa Glúteo e lombar As últimas coisas Que eu treinava na vida Posterior de coxa Glúteo e lombar Eu falei Você tá brincando Ele falou Seu problema vai resolver Cara Uma coisa simples Todo mundo querendo me operar Me operar Me operar Eu com medo pra caramba Falei Pô, tenho 35 anos Vou operar isso na época Daí eu fiz isso Comecei a fazer isso Quando eu passava com o Muzi Cara Nunca mais eu tive problema no joelho Eu tô com 40 anos Acho que é 5 anos atrás Que eu conheci o Muzi Eu nunca mais tive Problemas nos joelhos É claro Eu tenho medo até hoje Porque eu tive no esquerdo Daí foi pro direito Porque eu comecei a forçar o direito Mas você vê, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí